Olá, meus amigos do TEC, como vocês estão? Como estão os estudos? Vamos voltar aqui para as nossas aulas. Hoje vamos tratar de um assunto muito importante que é frequentemente cobrado em provas, que são os efeitos da posse. Vamos lá? Eu separei três efeitos importantes, que são os que mais caem, fora os que a gente já estudou, para a gente abordar. Quais são? Percepção de frutos e produtos, responsabilidade pela perda ou deterioração da coisa, indenização pelas benfeitorias realizadas. Só que antes disso, antes da gente adentrar efetivamente ao estudo dos artigos do Código Civil em relação aos efeitos da posse, é muito importante que a gente faça uma breve revisão atenção lá da teoria geral sobre o que é produto, sobre o que é frutos, sobre o que é a sessão, benfeitoria, por quê? Seria muito fácil para mim vir aqui e só dar aula para vocês sobre os dispositivos do Código Civil que trata do efeito da posse. Mas não adianta, não adianta. É a mesma coisa de você estudar física sem saber matemática. Se você estuda os efeitos da posse, mas não sabe o que é benfeitoria, não sabe o que é produto, não sabe o que é fruto, não sabe o que é uma sessão, você zera a sua prova ali, você não consegue responder a prova. Então, é muito importante a gente fazer, nem que seja breve, uma revisãozinha ali sobre o que é fruto, produto, benfeitoria, para você conseguir, para você ter um suporte básico para fazer, para entender sobre os efeitos da posse. Então, a respeito a vocês, ao seu estudo, nós vamos fazer aqui uma breve revisão antes de adentrar efetivamente aos efeitos da posse. Já aproveita para revisar aí a parte da teoria geral, que é muito importante, você vai ver a necessidade desse assunto na sua prova. Então, vamos lá. Para compreender os efeitos da posse, é imprescindível uma breve revisão sobre os conceitos de frutos. O que é frutos, Maria Clara? O que é fruto? O que é fruto para o direito civil? Fruto é espécies de bens acessórios, são utilidades renováveis, ou seja, que a coisa principal periodicamente produz e cuja percepção não diminui a substância. Por exemplo, um café, soja, laranja. Então, a grande, para você lembrar o que é fruto, a grande essência do fruto, é que ele se renova, ele se renova em relação ao bem principal. Se eu tiro uma maçã de uma macieira, se eu tiro uma maçã da árvore, essa não vai acabar com a árvore, a árvore vai continuar renovando. Mesma coisa, se eu tiro uma laranja de uma laranjeira, vai continuar renovando. Então, toda vez que você se deparar na prova com fruto, saiba que é um bem acessório, é o principal e que sempre se renova, ele não acaba. Se eu posso tirar o fruto, não acaba. A essência do fruto é que ele sempre se renova. E aí, a gente tem os frutos naturais, que é o exemplo que eu trouxe aqui, do café, da soja, da laranja e a gente também tem os frutos civis. Quais são os frutos civis? É o aluguel, um aluguel, por exemplo, se eu tenho, o aluguel é um fruto civil, acessório é o principal, a propriedade, por exemplo, o aluguel, ele vem todo mês ali, não é? Ele está sempre renovando. Então, o fruto é aquilo, é uma espécie de bem acessório que sempre se renova. E aí, a gente tem a classificação dos frutos. Vamos ver ali a classificação dos frutos. Eu trouxe algumas, existem mais. Trouxe algumas, as mais importantes para a sua prova estão aqui. Vamos lá. Os frutos colhidos ou percebidos. Então, o fruto colhido ou percebido são sinônimos. Quem são esses? São os frutos já destacados da coisa principal, mas ainda existentes. Colhidos ou percebidos. É a laranja que eu colhi lá do pé e ela já foi, ela já saiu da laranjeira, que é o bem principal, ela ainda existe. Então, é o fruto colhido ou percebido, como o próprio nome sugere, é aquele fruto que já foi destacado. Os frutos pendentes são aqueles que ainda se encontram ligados à coisa principal, não tendo sido, portanto, colhidos ou destacados. É a laranja que não está madura, está ali verdinha na laranjeira, está pendente. Isso é um fruto pendente. Frutos percipiendos são aqueles que deveriam ter sido colhidos, mas não foram. Um exemplo, eu tenho o exemplo da nossa laranja. A laranja apodreceu, não foi colhida. É um fruto percipiendo. Estantes, frutos estantes são frutos já destacados, que se encontram estocados e armazenados. Pra você recordar isso aqui, lembra de uma estante, já tá lá, o fruto já tá lá na estante, ou seja, é um fruto destacado, já foi destacado, tá estocado e armazenado. Frutos consumidos, é claro, o nome já sugere, foi consumido, não mais existe. E os frutos naturais, a gente já falou, que são aqueles gerados da natureza, o limão, a laranja, todos os frutos que saem da própria natureza. Os industriais são os artificialmente gerados, por exemplo, os manufaturados de uma fábrica. E os civis tratam-se em essência de rendimento, são os juros, o aluguel. Todas essas oito classificações muito importantes pra nossa prova. E aí, a gente não pode confundir os frutos com produtos. Lembra quando a gente tá falando dos frutos? Os frutos, ele tem como essência seu caráter renovável. Eu tiro o fruto, ele continua renovando. Se eu tiro uma laranja, a planta vai continuar dando laranja. O aluguel, que é um fruto civil, continua tendo aluguel todo mês. O produto não. O produto é o oposto. Lembra, o produto, ele não se renova. O produto são utilidades não renováveis, cuja percepção diminui a substância da coisa principal. O carvão extraído de uma mina, pedras extraídas de uma pedreira. Então, lembra, qual a diferença de fruto e produto? O fruto é renovável, o produto não é. Eu tiro ele, ele não renova. O carvão extraído de uma mina não renova. E aí, a prova de concurso te pergunta. E o petróleo? O petróleo, ele é considerado um fruto ou um produto? Pensa aí. O petróleo é considerado um produto, porque o petróleo, ele não se renova. Ele tende a acabar. Não é igual a laranja que está sempre renovando, não é igual a uva que está sempre dando. Os aluguéis, que é um fruto civil. O petróleo, ele não se renova. Então, o petróleo é um produto. Se te perguntar na sua prova, o petróleo é um produto. Outro tema importante é a gente tratar sobre benfeitoria. Benfeitoria. Temos que fazer uma breve revisão sobre benfeitoria, lá da parte geral. Vai ser muito importante para nós, no nosso estudo, em relação aos efeitos da posse. Vamos lá. Benfeitoria. O que é uma benfeitoria? Se te perguntar o que é uma benfeitoria, em uma só palavra, lembre de obra. Benfeitoria é uma obra. É uma obra já realizada pelo homem na estrutura de uma coisa, com o propósito de conservá-la, ou seja, conservar essa coisa por meio de uma obra, melhorar essa coisa ou embelezar. Então, se eu tenho uma benfeitoria, eu sei que é uma obra em relação a uma coisa que já existe. Eu tenho uma casa ali, eu vou fazer uma obra na casa. Essa benfeitoria, existe três classificações. Pode ser benfeitoria necessária, benfeitoria útil ou voluptuária. Benfeitoria necessária, como o próprio nome sugere. É uma obra que eu tenho que fazer obrigatoriamente nessa propriedade, que senão a casa, por exemplo, vai cair, vai acabar. É para conservar a coisa, é necessário. Um exemplo, Maria Clara, um telhado. Eu tenho uma casa que o telhado está caindo e eu vou arrumar esse telhado, vou colocar as telhas e arrumar esse telhado. Isso é uma benfeitoria necessária, porque é uma necessidade, essa obra é necessária. Outra benfeitoria, benfeitoria útil. Benfeitoria útil é aquela que melhora o imóvel, ela vem para melhorar. Por exemplo, eu tenho ali um prédio, um apartamento que tem um portão, só que o portão é muito estreito. Fica difícil do carro passar, às vezes o carro passa lá e acaba arranhando. Eu quero trocar, quero ampliar o portão para ficar mais fácil de ir e vir ali, entrar e sair desse condomínio. Que tipo de benfeitoria é essa? É uma benfeitoria útil, vai melhorar o meu imóvel. Por fim, eu tenho a benfeitoria voluptuária, que é aquela de embelezamento, que é aquela para ficar mais bonita. São as benfeitorias voluptuárias. Um exemplo, Maria Clara, de benfeitoria voluptuária. Em relação à casa, que eu tenho uma casa ali, tá o gramado e todo final de semana eu sento ali e falo, gente, poderia tanto ter uma piscina aqui, olha que sol, que dia bonito, que sol legal, vamos construir uma piscina aqui, vamos fazer uma obra aqui, de colocar uma piscina. Essa piscina, na minha casa, é uma benfeitoria voluptuária. E aí existe uma discussão doutrinária, se uma piscina numa academia de hidroginástica não seria uma benfeitoria necessária, olha, necessário para ter o acontecimento ali dessa academia de hidroginástica, poderia. Uma piscina numa academia de hidroginástica muda a natureza dessa benfeitoria. Mas se o examinador te perguntar na sua prova, candidato, o que que é, qual a classificação de uma piscina, você pode responder que em regra a piscina é uma benfeitoria voluptuária. E aí eu trouxe uma observação aqui para vocês, para vocês não confundirem com a seção artificial, porque a seção artificial é construção, não é benfeitoria. A gente falou que benfeitoria é uma obra, veja, é uma obra e uma coisa que já existe. Benfeitoria é uma obra artificial do homem, o homem que constrói, uma obra e uma coisa que já existe. A seção artificial não, já é uma construção. Por exemplo, estou morando numa casa e aí eu penso, olha, vou ter que aumentar essa casa, agora eu sou vó, meus netos vêm para cá, eu estou sem espaço. E aí vou construir uma laje, vou aumentar. Minha casa era de um andar só, agora vai ser de dois andares. Isso é uma benfeitoria ou é uma seção? Isso é uma seção, é uma construção. Não, eu estou aumentando, eu estou fazendo uma nova construção. É uma laje, é uma coisa nova, é uma construção. Não é uma obra, eu não estou melhorando, eu não estou aumentando, eu não estou fazendo a benfeitoria necessária. É uma obra, é uma seção. Muito importante não confundir benfeitoria com a seção. Pronto, finalizamos nossa revisão sobre esses principais conceitos para que a gente possa estudar efetivamente os efeitos da pós. Agora eu fico tranquila que eu tenho certeza que você vai conseguir absorver melhor o conteúdo. Não saia daí, te espero, vem comigo para a próxima aula dos efeitos da pós.